Bom dia, amigos! Como vão vocês? Estou aqui hoje para dar uma dica, atendendo as solicitações e muitas vezes quando a gente fala sobre alguns itens que vão ajudar a nossa saúde, vem dúvidas na cabeça. E aí eu lembrei que eu posso mostrar para vocês como fazer esse uso maravilhoso do sal amargo. Eu sou Divânia Miranda, sou naturóloga e estou aqui para ensinar vocês como manter a microbiota saudável. Microbiota são as bactérias boas que temos no intestino. Elas precisam da nossa ajuda e para ajudarmos tem um ingrediente que podemos usar todos os dias de manhã ou dia sim, dia não. Você fique à vontade, contanto que você tenha certeza que o seu intestino ele está saudável, porque intestino saudável, mente saudável, corpo saudável. Afinal de contas, precisamos ir ao banheiro, fazer o número 2 ou então produzir o bolo fecal, desprezar ele no vaso sanitário todos os dias, tá certo? O intestino que é bem saudável, que eu posso dizer 100%, é aquele que cada alimentação vai ao banheiro. Então, quem faz 3 alimentações no dia vai ao banheiro 3 vezes, quem faz 2 vai ao banheiro 2 vezes. Passou disso, as fezes estão amolecidas, saindo igual água ou comeu, vai ao banheiro, isso já não é saudável. A aparência de fezes saudáveis são aparências alongadas ou bolotas que se ligam ou a questão daquela, das fezes, que elas são assim, o colorido, tem que haver com a comida que você comeu, caso esteja estranho, você precisa observar o que é que está precisando. É igual barro, para você ter aquela massa, você precisa de um pouco de água, para você ter aquela massa, você precisa da fibra, que é a argila, para você obter aquela consistência, você precisa de ingredientes. Assim é o nosso intestino. Então, vamos começar. Eu gosto muito dessa receita e uso ela todos os dias de manhã. Então, vejamos só o que fazer. Esse limão, ele foi grande demais, então, eu não quero ele todo. Então, eu dividi ele e vou agora espremer aqui na minha taça, para vocês observarem a quantidade de limão que você vai precisar ingerir. Então, estou aqui, ó. Aqui a quantidade de limão está espalhadinho, ele foi suculento. Pronto. Agora, eu vou colocar a mesma quantidade de água. Pronto. E agora, eu vou colocar uma colher de chá de sal amargo. A colher de chá de sal amargo, eu escolhi, porque as 3 gramas, que pode também ser usado, ela faz um efeito mais demorado. Então, você pode estar usando 3 gramas a 5 gramas de sal amargo, ok? Sal amargo, você pode obter ele de uma forma assim, ó, comprar. Não em farmácia. Você pode ir em uma casa de produtos que vendem folhas e etc. E conseguir um sal amargo por um preço mais acessível. E você tem em casa e não gastar tanto dinheiro. Por exemplo, eu comprei esse aqui, o quilo, 4 reais. E você vai comprar na farmácia, é quase 4 reais. Quanto? 30 gramas. Diferente. Não é verdade? Então, vamos agora misturar o sal amargo na minha receita. Eu já estou salivando, porque o limão causa a salivação, não é verdade? Então, pra você ter o entendimento do que eu estou falando sobre o sal amargo, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Ele é bom pra pele, ele previne a diabetes, ele é bom pra dor muscular, ele é bom pra relaxar, é anti-estresse, ele é um laxativo, dependendo da quantidade que você ingere, e um laxativo natural, não prejudica o seu intestino, nem elimina o líquido, nem lhe deixa desidratado, vai simplesmente auxiliar você a tirar de dentro de você as toxinas. Além de ajudar também a suplementação do magnésio, que é essencial, porque nossos alimentos estão pobres, plantados em terras pobres. E isso daí tem prejudicado o povo. E aí as pessoas dizem, ah, você é vegetariano? E por que você está tão amarelo? Por que você está tão pálido? Por que você está assim? Por que está assado? Na verdade, é falta de cuidados com o intestino. Falta de cuidados com beber água. Falta de cuidados com o uso dos oito remédios naturais. Aqui no meu canal, você pode achar toda a explicação sobre os oito remédios naturais, ok? E aí você pode fazer tratamentos de unhas encravadas, você pode fazer, saber que você usando, você está ajudando o seu coração e tem muito mais, né? Se a gente for ficar falando aqui, tem muito mais. Então você fazendo uso dessa receitinha, você vai ter uma microbiota saudável e que eu gosto, carinhosamente, aprendi, né? A chamar carinhosamente de soldadinhos da defesa. Não deixe para amanhã o que você pode ajudar seu organismo hoje. Venha, faça uso da sua mistura todos os dias em jejum para que você tenha uma saúde excelente. Tintim! Ó, bebi todinho! Essa foi nossa dica de hoje. Dê um like se gostou, compartilhe, ajude seus amigos. Se nós tivermos uma microbiota saudável, se nós tivermos um intestino saudável, sem resíduos, sem toxina, teremos amigos melhores, seremos amigos melhores e poderemos ter relacionamentos mais saudáveis. Afinal, quem junta toxina no intestino, atrapalha o funcionamento do apêndice e quem junta toxina no intestino, é chamado de enfesado. Você quer ser chamado de enfesado? Não queira! Cuide da sua saúde! E todos os dias, brinde a saúde! Papai do céu quer que tenhamos saúde! Essa foi nossa dica de hoje. Abraços e beijos no coração!